Medeiros e a gente estava falando aí do senador Alma de Flores. A gente relembra tanta coisa. A gente relembra tanta coisa, né, Geriane? Tua mãe está assistindo o programa? Tá. Bora mandar um beijo pra ela? Beijo, mãe. Eu tenho certeza que quando a gente fala aí da nossa infância, as nossas mães, beijo pra minha mãe também, nos dava banho com sabonete Alma de Flores. E só quem tinha era quem tinha dinheiro. É. Não é? É verdade. É verdade. E o tempo foi passando e ele ficou um produto acessível pra todas as pessoas. É uma maravilha. E a mesma qualidade, né? Verdade. A gente estava falando que as coisas estão diminuindo o tamanho, mas eles permanecem com a mesma marca. Você passa dois meses com sabonete daqui? Não, sabonete é perfeito, gente. Maravilhoso. Vamos dar um beijo aí pro Ricardo também, pra toda a equipe aí, porque realmente faz a diferença. Mas olha só, que bom que eu consegui marcar com essa menina pra vir no programa hoje. Vocês sabem, né? Eu digo sempre pra vocês, ela é minha esteticista, ela que cuida da minha pele, e a Geriane é uma profissional que eu digo pra vocês, que me empodera muito como mulher. Porque ela é uma empreendedora nata, além de ser apaixonada pelo que ela faz, e que ganhou ontem, ontem um prêmio? Foi ontem ou anteontem? Foi essa semana. Essa semana, né? Ganhou uma premiação. Mais uma. Mais uma. Tô muito feliz. Já são quantos anos aí na área da estética, Geriane? 24 anos. 24 anos, minha gente. E quem roda assim na nossa capital, vê muito altidói, vê falando assim, Geriane Medeiros, e vê muitas fotos, inclusive, de procedimentos, e um dos carros-chefes da Geriane, que levou ela a ganhar vários prêmios internacionais, inclusive, foi essa questão do resultado do melasma. Tem até uma frase, Carla, que eu sempre falo em cima dos palcos, é quem mostra os seus resultados, não precisa convencer ninguém sobre o seu trabalho. Então, assim, você são os seus resultados, né? Não tem como você não ser os seus resultados. Então, assim, hoje eu me tornei especialista em melasma, cicatrizes de acne, e também rejuvenescimento. Comecei sendo conhecido como cicatriz de acne, há 20 e poucos anos atrás. Você lembra disso? Quando você era minha cliente há muitos anos. É, inclusive, o Bill, que era nosso maquiador aqui, o Bill, ele tinha um problema muito sério no rosto, de acne, porque a acne, quando ela não é tratada, ela vira cicatriz, né, Geriane? E aí, inclusive, o Bill, até hoje eu trato dele. Você trata dele. Foi hoje ele que me maquiou, gente. Bill, beijo pra você, te amo, viu? E assim, então, eu comecei a ficar muito conhecida por cicatrizes de acne. E sempre por morar numa terra quente e entregar resultados nessa nossa terra tão quente. Então, assim, todo mundo, ah, você consegue ter resultados tão fantásticos morando nesse calor. E aí veio o melasma. E como é que o melasma entrou na minha vida? Porque eu falo que tudo que é difícil acaba que empatando um pouco de você de correr muito atrás sobre isso. É desafiador, né? E o melasma, ele é muito desafiador. E como foi que eu cheguei a tratar melasma? O melasma apareceu na minha pele, né? Hoje eu tenho melasma. E melasma não tem cura, mas nós conseguimos sim ter controle e morando nessa terra quente da mesma forma, aí tem resultados incríveis de pessoas que nunca imaginaram realmente ter resultados e controle desse melasma. Então, o que aconteceu? Há 13 anos atrás, a minha segunda gravidez, o melasma tomou de conta do meu rosto. Aí eu brinco, Carla, que é assim, ou tu chora ou tu vende lenço. Então, eu fui atrás de resolver por causa do... O teu problema e o dos demais. Sim, até porque eu brincava. Eu brincava assim, minha gente, como é que alguém vai acreditar numa esteticista com melasma gritando no rosto? Então, eu coloquei, assim, todo o meu empenho de ser cosmetóloga e graças a Deus consegui desenvolver métodos incríveis e hoje nós tratamos pele com tratamentos com ácidos e sem ácidos. Por exemplo, agora no BR-O-Brol, todos os tratamentos que eu estou fazendo são sem ácidos, até por causa do nosso clima, que realmente está muito quente. Então, assim, esses resultados que vocês estão vendo são resultados que a gente consegue alcançar em meses, em um mês, em 40 dias, em 60 dias, em seis meses, depende de cada caso. Até porque chegam pessoas com pele muito sensibilizadas, de uso de muitos ácidos, de muito laser, de muita coisa que realmente a gente sensibiliza muito. Então, são resultados realmente incríveis, inclusive tem alguns depoimentos bem emocionantes. Eu falo muito que isso me move, porque eu fico muito feliz em ver tudo isso e o quanto de transformação nós podemos. Aí também tem resultado de rejuvenescimento. Olha essa pele, olha que linda ficou essa pele. Que linda que ficou essa pele, né? Inclusive, é um método novo que eu acabei de desenvolver e foi lançado agora há pouco no último congresso em São Paulo. Geriane, que método é esse? É o Skin Revolutium que eu quero fazer em você, que você vai amar. É o Skin Revolutium. É, você rejuvenescer em 30 dias, a sua pele fica totalmente diferente. Você fica com luz, iluminação, a pele refina. Olha esse resultado, que lindo. Gente, que perfeito, né, Geriane? Outra coisa, a gente dá aquela rejuvenescida mesmo. E é um tratamento, Carla, que não tira você da sua vida real. Porque é isso que a gente tem que pensar. Todo mundo hoje vive uma vida muito corrida, então você não tem que sair da sua vida real pra conseguir fazer tratamentos incríveis. Eu mesmo tô fazendo um PINI agora e ninguém imagina que eu tô fazendo um produto enzimato na minha pele. Agora, a gente não pode deixar, Geriane, de falar pras pessoas que o cuidado com a sua pele, olha esse resultado aí do antes e depois. Cicatriz de acne. Pois, é gritante quando a gente olha assim, a gente não acredita. É. Porque você vê uma pele como tava, né, ali com aquela cicatriz de acne. Eu digo isso, gente, porque eu falando um pouquinho aqui, trazendo como exemplo o Bill, o Bill foi maquiador durante muitos anos aqui da TV e o Bill tinha pele com muita cicatriz mesmo de acne, né? Muito. Hoje a gente amenizou muito. Muito. Nossa, eu olho assim o Bill. E olheiras também. Eu digo assim, Bill, não acredito assim, o quanto que tua pele mudou. mudou, porque às vezes a gente acha o seguinte, ah, isso aqui não vai mudar. Ah, o melasma, não vou ficar bom. Por quê? Porque o melasma, na verdade, ele não tem cura, né? Mas ele tem controle. Mas ele tem controle. Eu mesma controlo o meu há 13 anos. Há 13 anos. Aí as pessoas, quando chegam na minha clínica, elas me olham e perguntam, mas cadê o seu melasma? Eu falei, está exatamente controlado. Entendeu? Controla quando você controla com produtos, com tratamentos, né? E menos é mais, Carla. Quanto menos você agride uma pele, mais você consegue ter resultados. Com certeza. Eu tenho perguntas aqui pra você, Geriane. Então, vamos lá. Algumas pessoas estão perguntando sobre essa questão de tratar o melasma. Perguntando se vitamina C é bom e o que é ideal pra tratar o melasma. Eu acho que o mais importante, inclusive, antes da Geriane falar, é que você tem que procurar um profissional que realmente entenda e conheça o seu rosto. Porque, assim, um dos grandes problemas que a gente faz na nossa vida é achar que o problema da Geriane é igual o meu. A Geriane tem melasma, tá? Eu tenho melasma. O melasma da Geriane foi pela gravidez. Ele apareceu com o tempo, porque depois da gravidez, na gravidez ele pode vir. Mas existem vários tipos de melasma. E uma coisa que nós precisamos entender, gente, somos seres individuais. Ninguém é igual a ninguém. A pele de cada um, ela tem um jeito de ser tratada. Então, não pense que vai copiar da amiga, que vai ver uma pessoa influenciadora postando na rede social. Aí você vai lá e se empolga. Compra um monte de produtos, inclusive até a própria vitamina C. Que talvez não seja nem indicada. Porque a vitamina C é assim, existe uma porcentagem que você pode usar em melasma. Se você usar mais do que 20% em melasma, muitas vezes misturada a outros ativos clareadores, por ele ser antioxidante, acaba que um pouco sensibilizando. Então, assim, todos os programas, eu coloco vitamina C quando a pele está compatível para receber vitamina C, porque tem algumas pessoas que têm reação, Carla. Eu tenho reação à vitamina C. Pronto. Você aflora acne. Porque tem algumas pessoas que afloram acne. Eu tenho muita acne. Pronto. Então, você tem que ter o produto assertivo. Então, quando é que a gente aprende sobre isso? Quando você faz uma avaliação personalizada, onde você faz as perguntas assertivas para o seu cliente, e aí você consegue realmente direcionar para ele um programa certo, né? Um programa personalizado. E como você mesmo falou, todo mundo é um ser individual. Então, aquele produto que deu certo para a Carla pode não dar certo para mim. Ninguém pode chegar simplesmente numa farmácia, numa bancada, pegar um astro e se automedicar. Exatamente. Isso aí causa muitas intervenções. E em tempos de rede social, as pessoas fazem muito isso. E muitas receitas caseiras. Muitas receitas caseiras. tem homem perguntando aqui se homem tem melasma. E a gente trata muito melasma em homem. Muito. Inclusive, algumas imagens que passaram e passaram de homem. Nós tratamos muito. Inclusive, a gente coloca produtos que não têm ácidos. Exatamente para poderes não passarem por aquela descamação, não sensibilizarem. E outra coisa, para todas as profissões. Eu tenho um cliente desde agente de saúde que anda no sol, a pessoas que vivem em ambiente climatizado, a pessoas que vivem em variações climáticas. Então, tudo isso a gente faz quando a gente faz uma avaliação assertiva. Inclusive, tem mais pergunta aqui para você, Geriane. O pessoal está perguntando muito sobre a importância da prevenção do protetor solar. E aí, eu queria que você falasse sobre isso também. É assim, protetor solar, primeira coisa, quem tem melasma, quem tem melasma, o certo é você usar dois protetores. Anotem a dica aí. Coloca o protetor branco, as mulheres, né? Coloquem o protetor branco para você criar uma base no seu rosto de quantidade. Ah, é, Geriane. Para você colocar, são três dedos de proteção solar, Carla. Então, passo o branco. O branco, e aí você cria a quantidade exata. Você coloca a quantidade exata na sua pele. E por cima, você coloca o protetor de cor para você como se maquiar. mesmo, e lógico, contra a luz visível e tudo isso. Hoje em dia, existem protetores térmicos. O que é o protetor térmico? Ele faz um resfriamento intradérmico na sua pele. Ele resfria quando você entra no carro, o mormaço, quando você está fazendo uma comida, um churrasco. Então, hoje em dia, a tecnologia é muito avançada em protetores. Estão perguntando aqui, Geriane, se o protetor solar, ele deve ser usado antes ou depois da maquiagem. Inclusive, tem o protetor solar com cor, né? Que é maravilhoso, que às vezes também faz esse efeito da base, né? Isso. Não, o certo primeiro, você prepara a sua pele. Por exemplo, se eu vou usar um hidratante, primeiro é o hidratante, depois o protetor, depois a maquiagem. Então, bora lá. Você lavou o seu rosto, o ideal é primeiro colocar o hidratante ou vitamina C, tá? Quem tem melasma, já que a gente está falando desse tema, e na sequência colocar o protetor branco por cima e depois o de cor se for mulher. Se for homem, apenas uma vitamina C e um protetor solar. Vai criar uma capa antioxidante onde você vai ter contato com o sol e você vai dar com a proteção dupla. Pronto. Geriane, estão perguntando aqui também sobre protetor solar líquido. É, porque algumas pessoas gostam mais de protetores líquidos. No corpo é ideal, né? No corpo é muito bacana. Porque as pessoas têm preguiça de passar protetor solar no corpo. E no corpo é muito bacana bifásico. Bifásico. Eles são mais fáceis. E também térmico, gente. Hoje em dia existem protetores que têm ação térmica, são spray ou spray ou líquido. São os dois tipos ideais para a cor. Ah, esse spray eu não conheço ainda. Existe spray também. E existe o líquido. Eu prefiro o líquido. Eu também prefiro o líquido. O líquido ele absorve melhor, ele não fica com a pele oleosa. E o bifásico é bacana por isso, porque ele não deixa a pele pegajosa. Por exemplo, teve uma cliente minha que foi agora para a praia no feriado com os filhos. Ela disse, Gé, eu quero dez protetores desse. Porque o meu filho voltou intacto da praia. Ela disse que não conseguia segurar a criança na praia. E ela disse que colocava muito filtro nele, ele voltou do mesmo jeito, sem descamar, assim, aquela sensibilidade pós-praia. E o ideal, na verdade, é que a gente use protetor solar diariamente. Não é só no rosto, não. Porque as pessoas também têm esse hábito de usar só ali no rosto e o resto do corpo fica todo desprotegido. Então, quando você usa um protetor solar como esse bifásico, até a forma de você passar é muito mais rápido. Você vai, olha, passa ali no corpo todo. Depois do banho, quando você já sai do banho, eu faço isso, viu, gente? Sair do banho, já vem, olha, aí é que eu vou para o rosto. Sempre lembrando que protetor solar, ele vem após, você lavou o seu rosto, tonificou, né? É o tônico, o hidratante, o vitamina C. E aí, na sequência, o protetor é a última camada. E aí, depois, você vem com a base e aí você continua o restante da tua maquiagem. Eu tenho um depoimento de pessoas. Vamos colocar um depoimento aí, Ítalo, de uma cliente da Geriane? Dá tempo da gente botar? Bota aí para mim, por favor. Há três meses atrás, eu procurei, porque eu já estava desesperada. O meu melasma aí começou a parecer muito mais. Em casa, eu não consegui tratar. Eu só piorava o meu melasma. maquiagem, base só de reboco para poder tentar esconder. A gente iniciou esse tratamento em agosto. Ela fiz uma limpeza de pele, ela avaliou e eu já vim com os produtos no qual fazem parte do tratamento. Iniciei meu tratamento em casa e os tratamentos a cada dez dias lá no espaço dela. Durante esses três meses, segui a risca tudo o que tinha que fazer em casa com os produtos, até porque não é um tratamento agressivo, é um tratamento super fácil de fazer. Então, o meu rosto, ele saiu disso que eu vou mandar mostrar aqui para vocês agora, tá? Para isso agora, como está. Eu estou sem filtro, estou sem nada, apenas com a câmera do meu celular e o meu rosto, ele está aqui, sem mancha nenhuma. As manchas, olha, se foram. É muito transformador. Nossa, muito transformador. E isso mexe muito com a autoestima das pessoas, Carla. Quando você tem um melasma controlado, você se sente feliz, você enfrenta um mundo de frente. Eu falo muito sobre isso, porque melasma, ele é uma doença, nós sabemos que não existe cura e o melasma, ele é multifatorial. Muita gente pensa, por exemplo, eu moro no Pinhali, vou ter melasma porque moro no calor. Não, gente, o melasma são milhares de fatores. Por exemplo, eu tive o meu pós-gravidez, o meu não era um cloasma gravídico, era o melasma mesmo. Porque cloasma gravídico, depois de seis meses, ele passa, ele clareia naturalmente. Mas o melasma mesmo, ele fica e a única solução realmente é controlar. Olha que linda, esse resultado eu amo de paixão. Ah, perfeito. Aliás, todos os resultados aí que você tem, Geriane, que são inúmeros, vou aproveitar para convidar você que está assistindo aí o nosso programa para seguir a Geriane Medeiros lá, tá? Sigam aí, porque lá também ela dá muitas dicas, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, invista em você. Muitas vezes, eu sempre digo isso, sabe, Geriane, que a gente acaba fazendo o que com a nossa vida? A gente faz um monte de coisa e aí o que é fundamental, a gente não faz, que é investir na gente mesmo, na nossa autoestima, né? Então, invista em você. Não vai colocar produtos que não servem para o teu tipo de pele. O ideal realmente é você ter toda essa consultoria personalizada, que inclusive a Geriane faz lá na clínica, né, Geriane? Uma avaliação personalizada, depois o acompanhamento com esse cliente. Eu falo que eu nunca dou alta para quem tem melasma, tá? Aliás, para cliente nenhum, porque depois que a gente vira cliente dela, pronto. E as pessoas que perguntam sempre, cala, teu rosto está maravilhoso, tal. Geriane Medeiros, meu bem, ela cuida da minha pele, é por isso que a pele está sempre maravilhosa, tá? Então, já fica aí essa dica para você. Obrigada, viu, Geri? Eu que agradeço, obrigada. Olha, eu aproveitando aqui que eu estou falando sobre essa questão de muitas vezes, a gente compra alguma coisa e aí a gente acaba deixando de investir em outras coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma telespectadora que falou para mim o seguinte, Geriane, Carlinha, eu vejo você falando de consórcio, do consórcio G4R. Tem essa telespectadora diz que...